O microcrédito tem sido uma alternativa para muitos pequenos empreendedores. Entenda mais sobre ele, agora no Cashless. O microcrédito acho que é, talvez, a grande, grande, grande discussão hoje em dia, porque ele é focado justamente para pequenos empreendedores, e sobretudo empreendedores informais, microempresa mesmo, que não têm acesso ao sistema financeiro tradicional, justamente porque não tem garantia real. Então, são pessoas que hoje estão à margem do sistema financeiro mais conhecido pela gente e que precisam de dinheiro, têm esse mesmo gargalo. Quando eles querem ampliar o seu próprio negócio, eles não conseguem ter acesso a dinheiro. Então, eles precisam achar uma solução. O microcrédito é essa solução. Quando você olha operações de crédito que estão de R$20 mil para baixo, R$21 mil para baixo, você está olhando num cenário que é muito pouco, é um tipo de dinheiro muito focado num pequeno negócio. Taxas de juros são menores do que você vê no sistema tradicional, quitações são mais curtas também. Você tem bancos públicos que são focados nisso, e talvez o Banco do Nordeste seja o grande exemplo, mas você também tem a Caixa e você também tem o Banco do Brasil, além dos bancos menores, privados e comunitários. Essa é a grande lógica de você conseguir democratizar acesso a crédito e você conseguir fazer o desenvolvimento a partir do pequeno empreendedor. E aí você olha, que tipo de gente pega? Qual é o perfil do formato de negócio que pega microcrédito? Vendedores de cosméticos, cabeleireiros, artesãos, pessoas físicas que estão aí nesse processo de abrir a sua própria empresa e empresas que têm um faturamento que não é muito considerável ao longo do ano, 200 mil para baixo. Então, quando você olha, o que ele é focado? O que ele está querendo fazer? Ele está querendo desenvolver atividade produtiva. Então, ele é muito focado em financiamentos que estão mais voltados, mais direcionados para a infraestrutura, para crescimento de negócios. E você tem garantia também, mas como você falou, é um formato diferente de garantia. Você não está, obviamente, pelas próprias dificuldades envolvidas nesse perfil de renda, falando de garantia real, mas você está falando de garantias que têm até nomes específicos. O aval solidário, são pessoas que pegam e tomam esse crédito e uma serve de avalista para a outra, quase como se fosse uma situação solidária, mútua, às vezes você tem um aval individual também, mas com uma lógica de pagamentos com prazos curtos, para você ter um acompanhamento do negócio mais de perto, que também é uma parte da dinâmica do microcrédito. E isso torna, inclusive, um serviço não muito barato de se prestar para os bancos, porque é difícil você escalar quando você tem que, de alguma forma, acompanhar o desenvolvimento daquele negócio para você poder garantir o pagamento daquele determinado crédito. Então, você tem uma lógica que envolve visita em loco, uma proximidade muito diferente do que você tem no sistema financeiro tradicional com esse perfil de cliente. Dito isso, microcrédito aumentou para caramba na pandemia, embora você ainda tenha um volume absoluto baixo, e você tem um foco também de microcréditos focados também em mulheres, com microempreendedoras, sobretudo no Banco do Nordeste também, a gente já falou por aqui. Então, você olha esse perfil surgindo de linha de crédito, e se desenvolvendo, na verdade, surgindo já tem algum tempo, e crescendo, é um desses caminhos de você conseguir democratizar o acesso a crédito, você conseguir desenvolver o país. Esse gargalo precisa ser vencido, para que você possa, de fato, não só continuar a gerar emprego, a gente lembrando sempre aqui o papel muito forte que as empresas pequenas têm em geração de emprego no Brasil, mas você conseguir também fazer com que os negócios se desenvolvam e permaneçam, porque uma parte muito grande desses negócios, eles acabam não resistindo após cinco anos. Então, o acesso ao crédito tem que vir junto de um certo acompanhamento do desenvolvimento do negócio, para você garantir que o crédito está sendo bem utilizado, e que, de fato, ele vai gerar aquele resultado esperado pelo microempreendedor. É, e um dos desafios de educação financeira, é que além de, né, tem um lado ali da oferta, que o microcrédito é mais caro de oferecer, é mais difícil, é difícil de dar escala, mas tem desafio da demanda, e um deles é fazer o pequeno empreendedor conhecer essa linha de crédito. Então, a educação financeira, ela entra dentro dessa lógica, né, dentro dessa ideia de que, ah, de qual educação financeira você está falando? E, no caso desse tipo, que você permite ao empreendedor saber quais opções ele tem, navegar o sistema financeiro de forma a não associar o crédito só a um tipo de modalidade que, às vezes, é ruim para ele, que ele não confia. Então, realmente, assim, ver o microcrédito crescendo, ainda que o volume seja baixo, é um dado positivo, assim, pensando na lógica do pequeno empreendedor, né, que é uma modalidade bem direcionada para ele. E aí, entra nessa lógica de educação financeira, que a gente está falando aqui, que a gente vai continuar falando, então a gente deu algumas dicas, falou do caso mais famoso, mas a gente vai continuar falando disso, porque é muito importante. Então, vocês já sabem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a semana que vem. Clica, clica aqui. Valeu, gente! E aí Ai 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 Tchau, tchau.